Oi pessoal, hoje eu estou aqui com toda a minha equipe de trabalho para agradecer primeiramente a Deus por nos proporcionar esse espaço de trabalho natural que nós conseguimos realizar grandes sonhos para todos os noivos e noivas que já realizaram seus sonhos aqui conosco, todos aqueles que ainda vão realizar, agradecer esses clientes. Eu quero agradecer imensamente a minha equipe de trabalho que está aqui comigo, agradecer a todos os parceiros de trabalho, todos os fornecedores que passaram por aqui no ano de 2018 e realizaram grandes sonhos e que nós continuemos no próximo ano e que é com o coração cheio de gratidão que nós todos desejamos a vocês um feliz Natal e um próximo ano novo! E aí